Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, a gente está aqui, 18 horas a gente entra no ar e começa a falar de diversos assuntos, porque a gente trata de um assunto por dia aqui no programa isso de segunda a sexta, e claro que a gente responde as perguntas de vocês agora nós estamos fazendo o programa um pouquinho diferente, porque eu estou em casa, estou no meu escritório na minha biblioteca aqui, e os advogados estão em casa também, nos seus escritórios, nas suas casas respondendo as perguntas de vocês, então, mas vocês mandem as perguntas para cá porque a gente sempre, sempre vai responder as perguntas de vocês às vezes demora um pouquinho, mas chega um dia e a gente responde, com certeza absoluta e você pode perguntar através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51 o número é 985-946-773 pode perguntar também através do nosso e-mail que é consumidorempauta.tv.com.br se você estiver assistindo o Facebook, ou você estiver na sua página do Facebook ou então você escreve ali facebook.com.tvepublica.rs e já assiste o programa ao vivo o programa do Consumidor em Pauta se você perdeu qualquer coisa, quer lembrar ainda de uma resposta melhor então você assiste o programa amanhã, às 6 horas da manhã o de hoje não, o de hoje é de sexta-feira você assiste segunda-feira, às 7 horas da manhã mas então estamos combinados vocês não precisam fazer nada mais diferente do que isso porque assim vocês serão sempre o consumidor em pauta no seu telefone, no seu notebook em qualquer um dos elementos que vocês estiverem na mão vocês podem assistir o programa já falei para vocês que hoje nós vamos tratar de direitos previdenciários hoje é sexta-feira e eu tenho o prazer muito grande de receber ele lá na casa dele e eu aqui na minha doutor Dirceu Vendramini boa noite doutor Dirceu, tudo bem? boa noite Machado, boa noite aos nossos telespectadores é sempre um prazer estar aqui contigo neste teu programa que realmente é um dos poucos que realmente é de utilidade pública que bom doutor Dirceu, eu vou antes de começar a conversar com o senhor eu quero ler aqui duas mensagens que nós recebemos através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp mas eu selecionei duas aqui a da Ângela de Gravataí ela parabeniza pelo programa que assiste todos os dias diz que tem muita criatividade e sempre ajuda a quem está em casa aprender nunca é demais diz a Ângela nós concordamos plenamente com você Ângela e tem também a de Irene que mora em Eldorado do Sul que diz o seguinte tive uma pergunta sobre direito do consumidor respondida pelo que agradeço muito a Irene disse que entendeu claramente a resposta e vai seguir os passos sugeridos parabéns pelo programa que é de muita importância para a população muito obrigado a Ângela muito obrigado a Irene vocês realmente fazem com que a gente trabalhe cada vez mais aqui para entregar a vocês esse programa como disse o doutor Dirceu que é de utilidade pública doutor Dirceu voltando ao senhor agora com muito prazer e com muita alegria eu quero dizer o seguinte hoje é o último dia do mês de julho amanhã nós já estaremos em agosto desde fevereiro estamos vivendo uma pandemia que teima em não terminar amanhã entraremos no oitavo mês do ano e será que tudo vai acabar em agosto um dos meses mais frios aqui no sul doutor Dirceu o senhor acredita nisso? amigo Machado eu divirjo um pouco eu acho que mas é apenas uma opinião nós não somos especialistas aliás tem gente muito mais gabaritada que a gente para responder sobre esse assunto inclusive o pessoal da área médica o pessoal da infectologia e até mesmo o pessoal que tem modelos matemáticos para prever essas coisas mas eu particularmente tenho a impressão que nós vamos entrar em setembro ainda com com esse problema aqui no sul pelo menos em vários estados a coisa já amainou já 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 passou aquele pico né mas o nosso pico mesmo parece que é agora e certamente vai entrar no mínimo no mínimo até a metade de agosto quiçá até o final de agosto eu espero que acabem logo mas se não acabar vamos continuar assim né se cuidando e peleando para que depois a gente volte com tudo com toda a força possível é vamos nos cuidar vamos sair de casa vamos usar máscara e vamos afinal de contas nós não temos nada mais a fazer a não ser viver essa pandemia que lamentavelmente insiste em ficar por aqui doutor disseu eu tenho uma pergunta aqui da dona Helena que mora na cidade de Cachoeirinha ela fez uma perícia em março só que até agora não saiu o resultado e ela quer saber se é normal demorar tanto assim para responderem é normal doutor disseu dona Helena não normal não é não é pelo seguinte a legislação a lei o artigo 49 da lei 9.784 dispõe o seguinte que a administração pública tem 30 dias para dar o resultado para o cidadão prorrogáveis por mais 30 dias desde que haja uma justificativa mas demorar tanto assim de março até hoje são 4 meses já então realmente não não é normal é uma coisa completamente anormal e inclusive pode ser atacado pode o remédio jurídico para buscar essa solução seria um mandado de segurança teria que contratar um advogado na área do direito previdenciário e entrar com um mandado de segurança para obrigar o INSS dar a solução para o seu pedido doutor vamos lá então para a pergunta que vem de Sapucaia do Sul e o nosso telespectador o senhor Jorge que nós damos um boa noite o Jorge diz o seguinte me aposentei em 2013 com 6 salários mínimos e meio tinha 32 anos de contribuição mas segui trabalhando mais 5 anos recebendo insalubridade pergunto se posso reivindicar esse período de 6 anos para uma aposentadoria especial pode ou doutor Jorge olha infelizmente não não pode porque isso aí aliás foi uma tese defendida por muitos advogados inclusive por mim há um tempo atrás que era a tese da desaposentação essa tese foi vencida pelo INSS o INSS venceu no Supremo Tribunal Federal e ficou assentado que não é possível acrescentar no período base de cálculo ou revisar a aposentadoria anterior contando as contribuições posteriores à aposentadoria então por muito tempo se acalentou a esperança de ser possível mas já há uns dois anos que isso aí foi resolvido no Supremo infelizmente contra os segurados então não é possível mesmo é eu sei disso porque eu também tentei a desaposentação porque assim como o doutor disse eu sou aposentado não ganho tanto quanto ele mas eu também sou aposentado isso aí é uma pequena diferença é uma brincadeira que eu faço aqui porque o programa Consumidor em Pauta é assim a gente responde muitas perguntas e às vezes as perguntas são pesadas e a gente faz uma brincadeira no meio para que a coisa fique mais tranquila é que o doutor disse eu ganha bem de aposentadoria depois eu conto para vocês o Valdeci aqui de Porto Alegre ele diz o seguinte sofreu um acidente de trabalho em 2003 e fiquei encostado no INSS até 20 de agosto de 2014 pergunto se esse tempo conta para a minha aposentadoria para te ajudar Machado eu quero dizer que o teu bom humor é uma marca importante do programa e eu acho que tem que permanecer assim não dá para a gente levar tudo a ferro e fogo tem que ter um humor tem que trabalhar com humor e com alegria mas respondendo a pergunta do amigo ele ficou encostado durante 11 anos esse período de 11 anos pode contar para como tempo de contribuição para uma futura aposentadoria pode sim desde que desde que quando cessar esse esse auxílio doença ele fala que ficou encostado que o encostado na verdade é sinônimo de auxílio doença então depois que cessar o auxílio doença ele tem que ter pelo menos algumas pelo menos uma né contribuição posterior para deixar o período esse de inatividade de auxílio doença do benefício de incapacidade intercalado entre períodos de contribuição o artigo 55 item 2 da lei 8213 prevê que o tempo em auxílio doença desde que intercalado entre períodos de atividade ou de contribuições ele conta como tempo de contribuição para a aposentadoria o senhor Egídio mora na cidade de Canoas em setembro ou seja daqui a um mês e pouco ele completará 65 anos mas ele tem doutor disseu apenas 10 anos de contribuição ele pergunta se pode contar os anos em que ele trabalhou no campo com seus pais ele diz que desde pequeno ele ajudou os pais no plantio de uma roça que eles tinham lá no interior conta esse tempo também doutor disseu senhor Egídio esse tempo conta na verdade havia uma discussão até um tempo atrás se contava ou se não contava mas agora com a decisão que houve do tema 1007 no superior tribunal de justiça o tempo rural ainda que remoto ainda que bastante antigo antes de 1991 sem contribuição ele conta como tempo de contribuição desde que consiga provar claro que ele trabalhava numa propriedade rural pequena de menos de quatro módulos fiscais e trabalhava em regime de economia familiar o que é o regime de economia familiar é aquele regime em que todos trabalham o chefe da família a esposa os filhos todo mundo trabalha na lavoura ou tratando animal ou plantando e colhendo para a sobrevivência da família e vender as sobras as sobras para progredir na vida enfim não é uma coisa dizer assim que seja uma vida miserável pode ser uma vida até boa mas tem que trabalhar todo mundo em conjunto e não precisa que cada um tenha por exemplo uma nota de produtor rural basta que o chefe da família tenha um bloco do produtor rural ele todos os demais membros dessa família que trabalham em regime de economia familiar vão poder contar esse tempo para aposentadoria então sim esse tempo que ele trabalhou lá antigamente lá atrás pode contar sim para aposentadoria dele para completar os 15 os 15 anos necessários para completar o tempo 65 anos de idade e 15 anos de contribuição no mínimo e ele pode se aposentar contando aquele período lá também somando com esses 10 anos de atividade urbana tem mais uma pergunta aqui da cidade de Canoas o telespectador é o senhor José ele diz que está desempregado e não é só o senhor senhor José tem muita gente desempregada no Brasil atualmente e ele só recebe um pecúlio de 200 reais ele quer saber se ele tem direito ao auxílio emergencial doutor Dirceu senhor José quem está desempregado e ganha menos de 522 reais ou então tem uma renda familiar menor de 3.135 e ainda que teve rendimentos tributáveis do Imposto de Renda de 2018 menos de 28 mil e uns quebrados essa pessoa tem direito então pelo que o senhor está colocando na sua na sua proposição aqui o senhor tem direito sim o senhor pode encaminhar seu pedido na Caixa Econômica Federal e parece que a Caixa de Conômica Federal está pagando bem esses auxílios aí doutor Dirceu pelo menos tem fila para as pessoas receberem é verdade e esse auxílio é o auxílio aquele de 600 reais que o governo paga por causa da pandemia senão as pessoas teriam muita dificuldade em se manter eu acho que é um benefício mais que justo e necessário não é nem questão só de justiça é de necessidade mesmo senão as pessoas não iam ter como sobreviver claro o senhor Paulo mora na cidade de Montenegro ele gostaria de saber se ele já tem direito para pedir de pedir a aposentadoria dele em maio ele completou 15 anos de auxílio doença por acidente de trabalho e em outubro ele completa 55 anos de idade ele quer saber se ele já tem direito doutor Dirceu olha Paulo teria que ter 35 anos de contribuição contando com esses 15 anos de auxílio doença desde que também tenha tido uma contribuição depois da cessação do auxílio doença então esses 15 anos que esteja intercalado entre períodos de contribuição e mais os outros tempos que tu teria trabalhado tem que dar 35 anos antes de 13 de 11 de 2019 se tu alcançar essas condições tu tem direito a se aposentar até agora desde que claro tu vai pedir aposentadoria e pedir para considerar como data do início do benefício antes de 13 de 11 de 2019 embora o início do pagamento comece agora ou daqui mais algum tempo esse período de auxílio doença pode ser contado desde que intercalado com o tempo de contribuição somado com os outros períodos que tu tem tem que dar então 35 anos antes da emenda constitucional número 113 que foi publicada em 13 de 11 de 2019 tem uma telespectadora que pede para não ser identificada é uma telespectadora anônima e que conta o seguinte trabalhei 16 anos como telefonista terceirizada no tribunal de justiça no dia 8 de junho fomos demitidos nosso vínculo com várias empresas nesse período mas somente a última forneceu o PPP para fins de aposentadoria especial o detalhe é que nunca recebemos insalubridade como já estou aposentada pergunto se é possível fazer uma revisão na minha aposentadoria muitas das empresas não existem mais é possível doutor de céu olha revisar a aposentadoria é possível sim agora tem os detalhes aqui alguns detalhes na colocação dela até 13 de 10 de 1996 a telefonista apenas por exercer essa atividade era considerada especial a partir dessa data a partir de 14 de 10 de 96 já não é mais apenas por exercer a atividade então a partir dessa data ela teria que estar exposta potencialmente exposta a um agente agressivo à saúde porque a partir daí já a telefonista não é mais enquadrada assim pela atividade como especial e o PPP dela está dizendo não tem essa insalubridade então realmente pode ficar difícil mas precisaria examinar o PPP direitinho para ver se há possibilidade de enquadrá-la ou se ela tem algum período como telefonista antes de 14 de 10 de 96 que não foi considerado pelo INSS no ato da aposentadoria caso aconteça isso pode ser revisado sim e também tem o seguinte deixa eu só lhe falar só lhe complementar deu um pequeno problema é porque eu falei o doutor disseu falou a gente eu estou em casa ele está em casa também mas o senhor quer completar doutor disseu por favor complete sim vou completar então também não pode além do que eu falei até a pouco não pode ter passado mais de 10 anos da aposentadoria porque os atos de aposentadoria de concessão o ato concessivo da aposentadoria ou de qualquer outro benefício só pode ser realizado até 10 anos após a data da concessão está vendo que importante aí o que eu tinha que me meter aqui eu me meia mas eu entrei aqui para perguntar para o doutor disseu o seguinte doutor disseu daqui a uns tempos se Deus quiser a gente espera que não seja muito embora fique muito bom a gente está em casa aqui na tranquilidade do nosso lar nós voltaremos a fazer o programa direto lá da TVE eu vou sentir falta desse seu quadro aí doutor disseu que bonito quadro aí isso aí vai deixar saudade sabia que bom que bom que bom que o amigo gostou tá bom doutor disseu o José Luiz aqui de Porto Alegre que a gente manda um boa noite também ele diz o seguinte sou funcionário público e tenho 40 anos de trabalho em janeiro perdi minha aposentadoria mas até agora não saiu ele quer saber se demora muito doutor olha José Luiz eu não sei se a tua aposentadoria é de algum regime próprio porque tu não diz ou se é do INSS mas enfim tanto faz sendo do INSS ou da prefeitura ou do estado ou da união o artigo 49 da lei 9.784 de 99 dispõe que a administração pública tem 30 dias para dar a resposta prorrogáveis por mais 30 desde que tenha uma justificativa qual é a solução para isso meu amigo é entrar com mandado de segurança contra aquele regime contra aquela ou contra o INSS ou contra prefeito eu não sei onde o senhor trabalhava e também não sei se esse órgão público que o senhor trabalhava tinha regime próprio então se tinha regime próprio entrar com mandado de segurança contra esse regime próprio para para que lhe deem a solução depois sendo negativo o senhor pode ainda ingressar na justiça pedindo o benefício judicialmente doutor disse eu vou lhe fazer a última pergunta do programa e ela vem aqui de Porto Alegre mesmo a telespectadora daqui de Porto Alegre é a dona Maristela faço tratamento para câncer pois fui diagnosticada em alto grau maligno incurável nível 3-4 3-4 3-4 3-4 a previdência negou auxílio e aposentadoria fiz um recurso e foi negado um advogado que vai entrar novamente com recurso disse que será muito difícil eu ganhar tratamento receitas de medicamentos para dor não são provas suficientes trabalhei com carteira assinada de 1995 até 2014 quando fiquei doente mas sem diagnóstico tenho um filho de 5 anos e ela quer saber o que que ela faz doutor Dirceu olha Maristela a discussão do teu caso provavelmente tu não coloca isso na tua posição mas provavelmente não é a discussão se tu está incapaz ou não hoje provavelmente a discussão é se você iniciou a incapacidade durante o período que tu era segurada tu tinha a qualidade de segurada isso está me dizendo que parou de trabalhar em 2014 então e tu teve 19 anos de tempo de contribuição provavelmente ininterruptamente pelo que eu estou vendo aí se tu teve esse tempo todo de contribuição ininterrupto teve qualidade de segurada durante esses 19 anos tu teria em tese tu teria em tese não na prática mesmo tu teria dois anos de período de graça ou até três anos provando que tu procurou emprego e não conseguiu então de 2014 até 2017 tu terias a qualidade de segurada mesmo sem contribuir se a incapacidade que tu tens hoje provavelmente tem hoje né se ela apareceu nesse período que tu tinha qualidade de segurada então a discussão vai ficar mais fácil teria que conseguir um atestado médico ou então um boletim hospitalar ou exames que provem que a tua incapacidade começou lá quando tu tinha qualidade de segurada não agora porque se for agora depois de 2017 tu já não tem mais a qualidade de segurada em hipótese nenhuma e aí tu não teria como ter direito a um benefício por incapacidade então eu acho que a questão agora é analisar a tua doença e quando ela começou e quando começou a incapacidade se começou naquele período de graça que pode ir até a 3 anos né depois que tu parou de contribuir portanto até 2017 aí a discussão ficaria um pouco mais fácil mas eu não não vou afirmar nada porque eu não não tenho todos os dados aqui né pois é lamentavelmente o caso da dona Maristela ela é muito grave mas pelo menos o senhor dá uma esperança para que ela possa chegar até a aposentadoria dela doutor de seu nós estamos no finzinho do programa mas é isso não é é isso sim ela deve levar todos os documentos médicos que ela tem desde 2014 até desde a primeira consulta que ela fez depois de 2014 ou até mesmo antes né para provar que a incapacidade ocorreu quando ela tinha qualidade de segurado levar todos esses documentos para o seu advogado para ele fazer um recurso que eu espero que tenha sucesso doutor Dizel Vendramini muito obrigado pela sua participação aqui foi o nosso último programa do mês de julho muito obrigado tomara que o agosto passe logo e a gente passe também essa pandemia muito obrigado doutor Dizel volto sempre eu que agradeço meu amigo e esperamos da mesma forma que passe logo essa pandemia para a gente poder se encontrar presencialmente né e fazer o programa como fazíamos antigamente lembrando a vocês que como hoje é sexta-feira eu volto segunda-feira às 18 horas para tratar de mais um direito do consumidor dessa vez conversando com o professor Cláudio Bonar A todos vocês muito obrigado um bom final de semana e até lá a todos vocês e aí a todos vocês Tchau.